Como exemplo de conjuntos que são abertos, fechados, ou que nem são abertos, nem são fechados, temos os seguintes casos. Considera o conjunto constituído pelos pontos do plano com coordenadas y positivas. Portanto, como já vimos antes, graficamente são todos os pontos do plano, do semiplano, que se situa acima do eixo do x. Este é um conjunto aberto, porque como podes ver, a fronteira do conjunto é o eixo do x, e nenhum ponto dela pertence à região R. Portanto, a região é constituída apenas por pontos interiores. Neste caso aqui, em que temos, no caso 2, o conjunto dos pontos x e y do plano, tais que a coordenada y é maior ou igual a 0. Bom, neste caso, já permitindo ao y ser 0, nós já estamos a incluir na região R os pontos do eixo do x, e portanto, como este eixo é a fronteira de R, e todos os pontos dele pertencem à região R, isso leva-nos a dizer que a região R, contendo a sua fronteira, é um conjunto fechado. Agora, considera, finalmente, este exemplo de 3, em que a região R é constituída pelo conjunto dos pontos do plano, tais que a coordenada de y é positiva, e ao mesmo tempo, a coordenada x é maior ou igual a 0. Ora, a coordenada y é positiva, implica que estamos a falar de todos os pontos acima do eixo do x, excluindo o próprio eixo. Portanto, estamos a incluir este eixo, e estamos a falar de todos estes pontos. A coordenada, se é ao mesmo tempo, que exigimos a coordenada y maior ou igual a 0, exigimos a coordenada x maior ou igual a 0. Ora, o que é que significa a coordenada x maior ou igual a 0? O x é igual a 0 nestes pontos, aqui, no eixo dos y, mas ele é maior que 0 para este lado. Repare que isto exclui a origem, o ponto 0, 0, exclui este ponto aqui, porque se consideras o ponto 0, 0, o y sendo 0, viola a condição que aqui está, e exclui todos os pontos que estão sobre o semi-eixo positivo do x, precisamente porque são pontos que têm o y, 0, e, portanto, novamente, se tornaria falsa a condição que aqui temos. Portanto, o conjunto R é o conjunto formado pelos pontos do primeiro quadrante, incluindo o eixo dos y e excluindo o eixo dos x. Ora, é bom de ver aqui que o eixo do y e o eixo dos x constituem a fronteira desta região R. E, portanto, nós vemos que uma parte desta fronteira pertence à região R, que é o eixo dos y, excluindo a origem. Portanto, para todo o semi-eixo positivo se verifica esta condição, portanto, y maior do que 0, e se verifica a condição x igual a 0. Portanto, todos estes pontos desta parte da fronteira de R pertencem a R, mas os pontos que têm y igual a 0, que são todos aqueles que ficam aqui sobre o eixo do x, incluindo sobre o semi-eixo positivo do x, incluindo a origem, violando esta condição que aqui está, não pertencem a R. E, portanto, a fronteira de R é constituída por o eixo do x, o semi-eixo positivo do x, como vês, se podem definir desta forma, o conjunto dos pontos do plano, tais que x é maior do que 0 e y igual a 0. y é igual a 0 aqui, mas só é maior do que 0, excluindo este ponto para aqui. Portanto, este conjunto define o semi-eixo positivo do x, reunido, portanto, a fronteira é feita por esta semi-reta reunida com esta, reunido com o conjunto dos pontos para os quais x é 0 e y é positivo. O x é 0 nestes pontos todos, mas só é positivo aqui. Este conjunto, que é o semi-eixo do x, não está contido em R. E este conjunto, que é o semi-eixo positivo do y, está contido em R. Portanto, vês que há uma parte da fronteira que está contida na região R e uma parte da fronteira que não está contida em R. E, por isso, o conjunto R não é um conjunto aberto, nem é um conjunto fechado. Já agora, este símbolo, que aqui está, é uma espécie de C com as unidades mais alongadas. E quando tu escreves, por exemplo, o conjunto A está contido no conjunto B, lês A está contido em B, por aqui, A está contido em B, e esta situação representa um caso em que tu tens um conjunto B e tens um subconjunto A contido nele, podendo, no limite, o A ser igual ao próprio B. E, por isso, o conjunto B,